Olá pessoal, mais um dia aqui na oficina do Maritaca Aeromodes, muita chuva, dia de muita chuva, muita chuva, vamos olhar aqui fora, vocês vão ver o negócio tá feio, tá feio, tá feio, olha lá, olha lá, isso aí gente, vamos voltar pra oficina aqui, que aqui tá mais quentinho, mais gostoso, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo avião que eu tô preparando aqui, que é aquele que o ganhei de presente e eu tô deixando ele do jeito Maritaca de ser, hein, acompanha aí. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o trem de pouso que eu fiz pra ele, ele não tem trem de pouso nada, ele tá no isopor aí, né, então vamos mostrar o trem de pouso que tá aqui, ele só tá, só está apoiado aqui, tá, então esse é o avião aqui, o novo Maritaca que vai sair, tá, ainda falta muita coisa, falta eu mexer na asa, falta instalar, já tem alguns servinhos instalados, mas falta ainda fazer uma série de coisas, dar uma reforçadinha aqui na parede de fogo e tudo mais, então vamos tirar aqui pra vocês poderem ver melhor o trem de pouso, tá aqui ó, da forma que eu fiz, vou mostrar pra vocês como é que é feito esse trem de pouso, vamos lá. Começa com um pedaço de cano de PVC usado aqui ó, esse aqui é um pedaço de sobra numa obra, tem até uns reboques aqui ó, tá, então eu corto ele aqui, tá, e faço uma placa desse tipo aqui ó, com a pistola de ar quente, tá, faço uma placa aqui, depois eu desenho, faço o desenho do trem de pouso, e aí com a ajuda de cola CA e algodão, eu faço os reforços aqui, isso aqui são varetas de solda, tá, e faço os reforços aqui, isso aqui logicamente vai ser tudo pintado, tá, rodinhas de EVA, feitas aqui na oficina, isso aqui eu fiz uma experiência, colocando um pedaço de PVC aqui também, tá, e um rebite, o trem de pouso é muito simples ó, depois de desenhado, é dobrado com o ar quente, né, tem um reforço aqui por dentro, de PVC também, que aí é colado com cola de PVC mesmo, cola própria, aqui no caso eu não tinha cola normal, dos canos normais, eu usei aquele tubo, aquele de tubo de água quente, que vende aí, pra quem usa água quente, tá, então o trem de pouso é muito legal e prático ó, ele fica, ele não fica muito pesado, tá, pra um avião grande como aquele, né, a asa tem quase dois metros, tá até bom, de bom tamanho, essas rodas pesam pouquíssimos, pouquíssimo, né, giram numa boa aqui ó, tão leves e soltas, e a gente faz esses furinhos, esses acabamentos aqui, tá, pra aliviar peso também, ficar uma estrutura legal, tá, isso aqui ainda vai ser, é, ou entelado com vinil, ou pintado, tá, aí vai ficar do que eu decidi na hora lá, então eu vou, vou ver se eu pinto ele de vermelho, já que o avião tem uns detalhes em vermelho, né, e vai ficar assim, essas partes aqui, que é CA com algodão, ó, parece pedra, aderem muito bem, segura o arame no lugar, como se fosse uma solda, eu vou pintar de pretinho, né, e vai ficar aí tipo, algumas borrachas aí, de amortecedores, tá, a ponta da roda é nesse esquema, né, tem um pedaço de fio ali, uma capa de fio, segurando o lugar, esses arames aqui já dão um reforço todo especial aqui, ó, não, não soltam de jeito nenhum, aqui tem conector de luz, dos dois lados, e uma borrachinha de ampola de seringa de injeção, dando o acabamento, tá gente, então esse é o começo do trabalho aí do Maritaca, o Maritaca que parece lá o, como é que eu vou falar, esqueci o nome, aqui é um asa alta, olha ele ali, um asa alta, parece um decátron, alguma coisa do tipo, tá, então vamos continuando aí, deixando aqui no final, como sempre, os links para os outros vídeos do canal, espero que vocês curtam, clique no sininho, ative o sininho pra você estar recebendo todos os vídeos aí, gente, aqui, tá, tem 11 mil inscritos aí, mas são poucos os que lembram de clicar no sininho, até o próximo Roda Ciranda! Tchau, tchau! Tchau!